Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer O sentimento nem sempre é verdadeiro A gente precisa tomar muito cuidado Nem tudo que a gente sente é verdade Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos esta tristeza temporária E você sabe que a decisão foi boa Mas o sofrimento agora não é bom Você precisa pensar no bem da decisão E no bem que essa decisão lhe trará Aí você começa a administrar melhor o momento presente Às vezes a gente volta atrás É porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente Às vezes a gente sabe o que precisava ter feito Faz, mas aí volta atrás Porque você não aguenta a ausência, a saudade Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção Colocar a sua atenção no bem que você quis No momento que você decidiu E se descobre, gente Que o relacionamento não faz bem Não tem como você ficar alimentando E sobretudo o namoro Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem De dizer não E de parar com o relacionamento Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais Porque é um compromisso Que você assumiu É uma família que você construiu Você não se joga um casamento pro ar assim Com facilidade Pelo amor de Deus É preciso ter muita cautela É muito critério Para decidir até mesmo Pelo processo de separação Que às vezes é o caminho mais fácil Mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema Resolve o dele Mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho? Uma luta pra gente poder superar o momento presente? Gente, às vezes o casamento, gente Ele quebra Justamente no momento em que existe a indisposição momentânea E vocês acreditam na indisposição momentânea Acham que ela é pra vida inteira E não é Às vezes é só um momento de passagem E muito casamento termina também Justamente por causa dessa visão romântica Nós nunca vamos ter problema Não E não é porque existia uma traição Um problema Que esse casamento tem que acabar Não é Nós podemos muito bem reconstruir a relação E quantos casais Conseguiram reconstruir a sua relação E viveram bem E vivem bem Às vezes até melhor do que antes Porque a gente só sabe que ama mesmo Depois que precisou perdoar mil vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade Tenta, lute Eu acho que existe um valor que precisa Brilhar mais do que o nosso ódio A aliança do dedo, ela já é de ouro É pra isso, né? É pra mostrar que ela é um valor Ela brilha O ouro tem brilho Mas essa aliança vai ficando apagadinha Se você não dar o lustre todos os dias Se você não faz ali de vez em quando A limpeza do ouro Ele vai ficando opaco Ele vai ficando sem brilho Casamento, os relacionamentos humanos Precisam deste brilho Deste empenho todos os dias Porque senão a gente deixa de ser um para o outro Aí a gente vai se separar Porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes O encanto, se não é renovado Também ele acaba E este compromisso Para durar no tempo Ele precisa passar pela experiência do cuidado Como nós dizemos aqui Se lança a semente Mas não cuida Do processo Do cultivo Ela vai morrer E a gente não vai chegar lá Obrigado pela sua companhia Grande sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que Jesus ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente e compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração de mais pessoas